Boa tarde a todas e todos, está reaberta a sessão. Estou aqui com o prefeito Clóvinho, cantor lá de Miracema, prefeitão, do Noroeste, nosso amigo. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, Valdo Seaza, nosso bebetão, subtenente, Samuel, deputado da enfermeira Regiane, deputado da tia Ju, deputado da Marta Rocha, perdão, Marta, que eu não tenho retornado a sua ligação, deputado da Célia, deputado Luiz Paulo, meu irmão Rosenberg Reis, deputado da tia, antes de passar para a tia, anunciar que hoje nós realizamos um encontro, por volta das 10 horas, com o Fórum de Desenvolvimento, jornalista Roberto Marinho, onde nós discutimos a questão dos fertilizantes, do Plano Nacional de Fertilizantes, e o Siciliano vai apresentar, na próxima terça-feira, um projeto de lei criando o Plano Estadual de Fertilizantes. Nós temos, no estado do Rio, a matéria-prima, que, no caso, o gás, temos portos, ferrovias, e temos o mercado. O Brasil importa hoje mais de 80% de fertilizantes necessários para a produção dos grãos. Lembrando que nós somos o quarto país em produção, mas o primeiro na questão do soja, do mundo, milho nós somos o maior exportador, não somos o maior produtor, porque os Estados Unidos é o maior, depois China. Mas, temos todas as condicionantes. O Luiz Paulo participou um pouco, quero agradecer a presença, o deputado da Célia também participou, mas é uma expectativa, porque, além do mercado, além da matéria-prima, além da infraestrutura, e é uma coisa que eu não sabia, Luiz, de Célia, muitos países exportadores do fertilizante, eles não têm a matéria-prima, eles transformam, transformam, viu, Valdeque? Nós temos aqui a Embrapa, que tem um potencial imenso e tem tecnologia, nós temos o Parque Tecnológico aqui, da UFRJ, nós temos a PUC, nós temos PES Agro, nós temos as instituições mais importantes nessa área estão no Rio de Janeiro. Precisamos só sentar, organizar, para que a gente possa... O Plano Nacional tem uma possibilidade de quatro plantas no Brasil, e nós, pensando o grande, podemos ter duas plantas dessas quatro. Porto aqui, a costa de Itaguaí e o Porto do Açú. Mas, vamos à pauta e vamos, na próxima semana, já apresentar o projeto, depois abrimos com a autoria. Deputada Tia Ju. Obrigada, presidente. Só trazendo aqui uma questão de ordem. Vossa Excelência, os deputados e deputadas que estão aqui no plenário, no virtual, não dá para ver, mas pode observar que nós colocamos aqui no plenário balões roxo, porque nós estamos, deputada Célia, que é a nossa secretária da Unali, aqui no Estado, hoje, nós estamos no março roxo, que é o mês de conscientização sobre a epilepsia. Nós sabemos da luta da pessoa com a epilepsia e de quanto nós devemos falar sobre a epilepsia para que possamos viver sem preconceito, como dizem os balões. O dia mundial da conscientização, presidente, da epilepsia é dia 26, mas o mês é o mês roxo e por isso nós colocamos esses balões, estamos aqui com um pinzinho que é o laço roxo e também estamos distribuindo para os deputados e deputadas uns folhetos informativos. E eu vou subir aí, presidente, para colocar em vossa excelência o lacinho roxo também do mês do março roxo, o lacinho da Unale, que vossa excelência é unaliano também, o lacinho roxo, que é o mês de conscientização sobre a epilepsia e que possamos ter um mundo mais inclusivo, um mundo e um Estado, um país, quando eu falo de Estado, eu falo de país, que sem discriminação, que não discrimine ninguém, que apoie, que abrace e que ame e que as pessoas com epilepsia possam ter o nosso afeto, o nosso carinho e nosso respeito. Então, agradecer os deputados e deputadas desta casa. A Unale traz essa mensagem, esse mês a gente trabalha o março roxo, como eu coloquei aqui, e que possamos abraçar todas as pessoas com epilepsia. Eu vou aí colocar o lacinho em vossa excelência, se o nosso deputado querido permitir. vou colocar o lacinho roxo em vossa excelência, presidente. Será um prazer. É março roxo. Março roxo. É o mês da disseminação e da informação sobre a epilepsia. Por favor. Por favor. Você também vai ser medalhado? Obrigado. Isso. Nosso decano e nosso presidente. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Que altera a Lei nº 7.856, de 15 de janeiro de 2018, para dispor sobre o Programa de Prevenção do Assédio dos Transportes Coletivos Públicos e Privados e instituir a campanha e meu corpo não é público, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Transporte favorável. Defesa do direito da mulher. Favorável com emenda. Segurança pública e assunto de polícia. Favorável. de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável. Relatores, deputados, Carlos Mink, Dionísio Lins, Fermeira Rejane, Coronel Salema e Rodrigo Bacelar. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública e Orçamento, as emendas de plenário. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas. O parecer é favorável com sub-emenda emenda 1 da Comissão dos Direitos da Mulher, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputada enfermeira Rejane, deputada enfermeira Rejane, Deputado Alexandre Kinnoploch, deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Estou só abrindo aqui muito rápido. É favorável, senhor presidente, já olhando a iniciativa do autor como uma boa iniciativa importante. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Primeiro, Bate Flamengo, transporte curativo público, acompanha o meu corpo e o meu corpo. Acompanhe o CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco, Márcio Canella. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça conforme final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei nº 5508 de 22 de autoria do deputado Luiz Paulo André Siciliano e Lucinha, que dispõe sobre aplicação do imposto de propriedade de veículos automotor e PVA nos municípios de situação de emergência ou calamidade pública. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emenda de transporte favorável de assuntos principais e desenvolvimento regional, favorável com a Comissão de Constituição e Justiça da Economia e Indústria e Comércio, favorável com a CCJ. Tributação, fiscalização dos tributos estaduais, favorável com a emenda da CCJ de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável e favorável em relatores do deputado Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Chico Machado, Valdeque Carneiro, Marta Rocha e Eleomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Transporte de assuntos principais e desenvolvimento regional de economia e indústria e comércio, tributação e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, prejudicadas as emendas 2, 3, 4 e 5 pela emenda da CCJ, contrário à emenda 1. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão de transporte, deputado Rosenberg Reis. Favorável, Sr. Presidente. Pela comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável com a CCJ, presidente. Pela comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. Presidente favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu sou... Não, é substitutivo já. Sr. Presidente, eu estava aqui, inclusive, para declarar o voto. Esse projeto de lei, eu sou autor, com vossa excelência, e a deputada Lucinha. E o artigo 1º, com a membra da CCJ, colocou o projeto de lei autorizativo. E eu não discordei do deputado Márcio Pacheco, porque ele, de alguma forma, define... define destino de recursos. E, evidentemente, de recursos do Estado, isso estaria na competência do Poder Executivo. Mas esse é um projeto fundamental, Sr. Presidente. Porque, diz o artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a renunciar o percentual de 50% sobre o IPVA pertencente ao Estado para ser aplicado no próprio município gerador do imposto quando estiver em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida por portaria do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil e homologado por decreto estadual no exercício de 2022. Então, com este projeto, quando virar lei, o chefe do Executivo, em relação aos 17 municípios que, em 2022, declararam emergência, porque, de fato, aconteceram, como, por exemplo, em Peltrópolis e nos 16 municípios do Noroeste Fluminense, o governador poderá destinar a cota-parte de 50% do IPVA arrecadado naquele município para ser investido exatamente no município objeto da calamidade pública. Assim posto, senhor presidente, estou votando favorável acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, parecer favorável acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Estamos aprovando agora o Supremo de São Doutor. o Supremo de São Doutor vem se dar sim emendado. Projeto de Lei 761A, de 2015, autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre o kit de higiene diferenciado do sistema prisional socioeducativo para... senhor presidente, para ingressos do sistema... É que eu fui atender ali o telefone, projeto do IPVA o senhor votou? Sim, senhor. Então, ótimo. Depois do seu parecer brilhantemente, eu acompanhei. Muito obrigado, muito obrigado. Então, está aprovado, não é, senhor presidente? Então, vamos lá. Projeto de Lei 761A, de 2015, autoria do deputado Carlos Macedo, dispõe sobre o kit de higiene diferenciado no sistema prisional socioeducativo para ingressos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não há ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Tem duas emendas? Está discutindo. Tem duas emendas? Está discutindo também. Descute. Discutir. Para discutir? Já avisando, nós temos duas emendas ao projeto, está bom? Então, deputada enfermeira quer discutir, por favor. Deputada Renata, em seguida a enfermeira, depois o deputado Carlos Macedo. Para discutir, deputada Renata, por favor. Senhor presidente, projeto em questão é o de lei 761A de 2015 de autoria do deputado Carlos Macedo que dispõe sobre o kit de higiene diferenciado no sistema prisional e socioeducativo para ingressos no Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer, senhor presidente, que essa é uma batalha antiga e já quero aqui elogiar a iniciativa do deputado por fazer com que esse tema ecoasse nessa casa. Quando estive à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, inclusive, esse foi um dos debates que nós pudemos colocar. Agora, inclusive, já fizemos um projeto de lei que hoje é lei no Estado do Rio de Janeiro de redução de ICMS na compra de absorventes íntimos, isso é uma vitória para as mulheres e para essas mulheres que precisam ter a sua dignidade humana respeitada, seja dentro dos espaços de privação de liberdade, seja fora dele, porque nós falávamos da redução de ICMS, por exemplo, para absorventes íntimos dentro das escolas, dentro dos espaços de saúde. Enfim, é um projeto que trata dessa distribuição de kits de higiene e eu destaco, senhor presidente, a questão da pobreza menstrual. Falamos aqui e as mulheres de Axé do Brasil trouxeram esse debate de maneira importante. Então, hoje, senhor presidente, a pobreza menstrual tem a ver diretamente com aquelas mulheres hoje, mulheres, meninas, que não têm acesso ao absorvente íntimo. Então, nesse sentido, nós avançamos na legislação e traz com que um item tão fundamental e que traz dignidade para essas mulheres possa ser acessível de fato às pessoas. Então, nesse sentido, nós, da bancada do PSOL, obviamente, votaremos favoráveis, mas também entendemos que esse é um debate que deve preocupar todos, todas e todos. Afinal de contas, as mulheres, meninas, que menstruam, precisam ter uma atenção do Estado, em especial, quando estão privadas da liberdade. Nós fizemos algumas idas ao Degase, inclusive, esse é um tema delicado dentro do Degase, mas também nos presídios femininos. Para que o senhor tenha ideia, senhor presidente, nós encontramos mulheres que, na falta de um absorvente íntimo, deputada Tia Ju, utilizavam miolo de pão. Então, isso não é só a degradação humana, mas é a inviabilização de reconhecimento dessas mulheres com seus direitos completamente afrontados. Então, deputado Carlos Macedo, parabéns pela iniciativa e nós, obviamente, corroboramos com ela. Obrigada, presidente. Está da enfermeira a Regiane para discutir. Ó, o Marta. É mais bonito porque ninguém tira a minha foto aqui dentro. Beijo. Obrigado. Beijo. 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 Se você recebeu o terminal, estou revisando. Senhor presidente, demais deputados e deputadas, TV Alerj, assessores, o projeto de lei 761A de 2015 é do deputado Carlos Macedo e fala sobre um kit de higiene diferenciado no sistema prisional. eu já tinha pedido para discutir na primeira quando o PL veio em primeira discussão e agora faço questão de vir novamente porque desde o meu primeiro mandato, eu estou aqui há três mandatos, nós abraçamos esse problema das mulheres encarceradas através da comissão de mulheres. fizemos várias visitas aos presídios e identificamos, senhoras e senhores, várias mulheres ali dentro que do mesmo jeito da esposa do Sérgio Cabral poderiam hoje estar do lado de fora com seus filhos. descobrimos, deputado Carlos Macedo, mulheres que continuam utilizando miolo de pão, descobrimos mulheres que não tinham o direito a ficar com seu benefício financeiro depois que trabalhavam e nós apresentamos vários projetos de lei aqui dentro. mas esse projeto em especial que coloca um kit diferenciado porque não é só o absorvente higiênico é também o sabonete o shampoo o condicionador é um projeto que para nós mulheres é muito importante deputado Carlos Macedo porque tem muita mulher ali dentro do sistema penitenciário e vossa excelência sabe disso que está ali porque o seu companheiro é o marginal dentro da favela porque ela não tem a condição de não levar droga para dentro da penitenciária porque se não do lado de fora ela apanha toma surra então deputado Carlos Macedo essas mulheres que estão ali dentro muitas delas não deveriam estar ali e é por isso que esse projeto de lei ele toma um significado muito mais amplo para nós mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro porque significa como foi falado aqui cidadania das mulheres nós deputados estamos a vários mandatos exigindo políticas públicas que tragam para as mulheres a diferenciação social que é necessária no entanto já se passaram também vários governos e nós não temos nenhuma secretaria de mulheres implementada no estado do Rio de Janeiro essas necessidades elas são fundamentais deputado Carlos porque diz respeito a saúde da pessoa e não importa se ela está aqui do lado de fora ou se ela está dentro do sistema penitenciário e aqui do lado de fora a situação também é perversa porque a qualidade de vida de quem mora na periferia e quem mora nas favelas é muito cruel nós temos meninas que deixam de ir para as escolas porque não tem absorvente higiênico nós temos meninas que não tem condição de comprar o absorvente e nós temos infelizmente deputado Carlos um governo que depois de quase um ano é que foi autorizar e sancionar uma legislação nacional como foi o governo Bolsonaro Bolsonaro a aprovação da distribuição de absorvente higiênico para as mulheres foi passada no plenário e o governo Bolsonaro não autorizou não sancionou isso é importante a gente trazer que depois que o ministro que o tribunal o tribunal que depois que o judiciário que os ministros decidiram a importância dessa questão para as mulheres a distribuição do absorvente higiênico aí o governo Bolsonaro foi lá para aprovar então isso mostra o descaso desse governo mostra que é necessário que a gente pense num outro projeto político para o nosso país que a gente possa pensar não só nas mulheres mas também na nossa juventude nos negros e negras que passam dificuldades e que não tem política pública nós temos que pensar sim num governo que possa mudar essa situação socioeconômica nós temos que avançar avançar num processo de que as questões de gênero senhor presidente tem que ser pautadas mas elas tem que ser pautadas e transformadas em políticas de fato e não política eleitoreira que só foi né liberar um projeto que já tinha sido votado dentro da casa legislativa em Brasília muito depois então assim eu queria deputado Carlos Macedo cumprimentar vossa excelência porque esse esse projeto realmente deve ter vindo né de um clamor da população e da população feminina daquelas que realmente precisam precisam de condições de sobrevivência nós estamos vivendo em momentos muito difíceis momento onde o ódio onde a violência ela cada vez mais ela ela explode no nosso no nosso estado e no nosso país vivemos hoje um processo de violência doméstica e de feminicídio que explodiu os casos aqui no Rio de Janeiro essa semana eu estava em em Nova Iguaçu onde várias mulheres procuraram o mandato e mulheres que estão precisando de 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 uma forma de de acolher essas mulheres elas precisam de apoio elas estão dentro das suas casas sendo ameaçadas diuturnamente então deputado Carlos Macedo esse projeto de lei ele tem um significado muito grande aqui no Rio de Janeiro significa um olhar para dentro do sistema prisional um olhar para as mulheres que estão dentro desse sistema um olhar que nos faz né tratar esse projeto sócio-educativo não só para as egressas por isso a minha necessidade aqui de vir debater porque aqui foi colocado para as egressas não é isso e a gente sabe que quem está lá dentro também tem essa necessidade também precisa de condições adequadas então as unidades prisionais e as unidades sócio-educativas femininas precisam de shampoo precisam de sabonete precisam de sabão em pó precisam de desodorante precisam de escova de escova de dente de escova dental e vossa excelência trouxe esse projeto de 2015 e aqui vossa excelência vai falar porque que demorou tanto para esse projeto tramitar aqui dentro da casa se é um projeto tão importante para as mulheres se é um projeto que traz dignidade se é um projeto que traz esse olhar diferenciado que vossa excelência tem nós gostaríamos de entender essa casa legislativa uma casa onde muita coisa é tramita muito rápido enquanto outras tramitam né a passos de de tartaruga né e quando é para beneficiar as mulheres muito menos muito menos tão presidente eu quero uma parte por favor hoje não porque é sempre muito fácil fazer discurso aqui a coisa mais fácil é fazer discurso quem faz a pauta sou eu desde julho de 17 e eu nunca me neguei trazer nada para a pauta quando me perdem eu trago a pauta já trouxe pauta aqui em 2010 2011 2012 2013 aqui não tem distinção muito menos contra as mulheres quem faz a pauta sou eu só para deixar isso registrado já teve a sua parte eu quero dizer que é um projeto de 2015 e tem projetos aqui dentro da casa que ficam parados sim e aí presidente ninguém está falando de vossa excelência eu não sei porque que vossa excelência buscou a palavra para defender uma coisa que não tem nada a ver com o senhor aqui dentro também tem comissões e em várias comissões nós ficamos aqui dois anos dois anos onde vários processos ficaram parados projetos de lei ficaram parados em comissões então não entendo não estou entendendo o enredo não estou entendendo né esse processo de buscar fala de que a casa de vez em quando não faz tramitar projetos de lei aqui dentro continua afirmando que é uma verdade não é uma verdade para vossa excelência que sempre tratou aqui todo mundo muito bem e que teve esse arrobo aí de né não sei mas eu queria dar continuidade a minha fala porque nós mulheres aqui dentro estamos aproveitando a oportunidade de falar que tem projetos de lei que demoraram a tramitar tanto é que se a gente pode falar aqui que no mês das mulheres nós trouxemos também sessões temáticas para justamente trazer esses projetos de lei que ficam parados perdidos nessa casa legislativa perdidos em comissões e por isso a necessidade sim que vossa excelência sempre trouxe né desde que entrou nessa casa os projetos de lei que ficam perdidos é um projeto de 2015 então nós estamos em sessões temáticas né no mês das mulheres e isso para a gente é muito importante agora não entendi né o aparte e eu acho que não mereço esse tipo de aparte de vossa excelência muito obrigada deputado Carlos Macedo por favor senhor presidente André Siliano senhoras e senhores deputados em primeiro lugar quero agradecer muito as falas de minhas colegas que me antecederam acerca do projeto de lei número 761 a de 2015 e queria registrar aqui também que assim que eu solicitei ao presidente André Siliano que ele incluísse na pauta esse projeto ele atendeu em uma semana tá que faz esse registro aqui e entendo também que a fala da deputada enfermeira região e não teve a intenção de causar qualquer mal-estar não foi nada disso aconteceu não e mais aqui eu tenho aqui dois ou três projetos que me pediram que eu não vou falei que não ia trazer e não vou trazer tem o fim da UERJ é o fim da cota fim da visita íntima e não entendeu é zerar o ICMS de alguns produtos que temos a maior uma das maiores arrecadação do Estado tem coisa que não dá tem que ter responsabilidade agora eu nunca me neguei trazer nenhum projeto ao pauta pelo contrário ele me pediu na semana passada estar na pauta agora estará na pauta muito obrigado presidente pela sensibilidade muito obrigado pelo apoio pela sensibilidade é que a enfermeira às vezes também fica mais emocionada né deputada Renato já fizeram as pazes né bom senhoras e senhores deputados continuando aqui a nossa participação esse projeto eu me sinto muito lesongeado e satisfeito deputada Tia Ju porque nos últimos tempos veio à tona um grande debate importante debate sobre a pobreza menstrual e esse projeto é de 2015 então eu me sinto satisfeito em ter antecipado em ter sido pioneiro no levantamento dessa questão de combate à pobreza menstrual bom é tudo começou a idealização desse projeto o projeto que solicita o kit de higiene diferenciado no sistema prisional e sócio-educativo começou pela minha esposa que é uma missionária que constantemente faz visitas às detentas do sistema prisional e ela me falou assim Carlos levanta essa bandeira atenta porque há muita precariedade e indignidade com relação às mulheres dentro do sistema prisional e no ano de 2015 vindo para esta casa para o trabalho na Alerje senhoras e senhores deputados eu estava ouvindo uma entrevista na rádio CBN e ali havia uma autora de um livro chamado Presos que Menstruam Presos que Menstruam e ela falava desse trabalho de pesquisa que ia de encontro ao que a minha esposa já havia me chamado a atenção para a gente trabalhar aqui na casa parlamentar com um olhar especial para as mulheres e para as moças que estão no sistema sócio-educativo o que que se é observado no sistema prisional bom com relação ao kit diferenciado é normalmente os homens os detentos eles utilizam o papel higiênico apenas para o chamado número 2 mulheres usam mais papel higiênico elas usam para o número 1 e para o número 2 além disso existe a situação de que nessa pesquisa observou-se que diferentemente de um detento de um presidiário a mulher na média ela não abandona o marido que está preso ela acompanha ela visita mas existe uma realidade oposta a essa que são as mulheres que ao serem presas são abandonadas pelos seus companheiros e às vezes não recebe visita de famílias e além de tudo nós temos a situação da precariedade de muitas famílias das detentas e por conta disso elas não têm absorvente as que não conseguem por parte da sua família ou os presídios onde não chega esse kit diferenciado a situação é calamitosa muitas muitas rasgam pedaços da sua roupa para usar com absorvente íntimo e outras chegam a usar miolo de pão para tentar conter o fluxo algumas dessas mulheres convivem com seus filhos no sistema prisional em uma situação em alguns casos de insalubridade esse livro foi uma pesquisa no âmbito nacional não estou me referindo exatamente a realidade do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro mas foi uma pesquisa me parece que foi feito no sistema prisional do estado brasileiro ou seja no Brasil e na época em que nós trouxemos esse projeto a pauta dessa casa eu fui vítima de duras críticas eu fui criticado duramente duramente porque venho aqui defender a dignidade humana não importa se a pessoa cometer um crime ela não deixa de ser ser humano por isso a mesma precariedade que há no sistema prisional e no sistema socioeducativo de falta de absorvente de papel higiênico eu sei o que é isso eu venho de uma família muito pobre onde os absorventes senhor presidente eram improvisados com toalhinhas eu sei o que é essa realidade e nem sempre o papel sanitário era o papel higiênico era o papel de embrulho o papel de jornal que se amassava que se dobrava que muito provavelmente não seja salutar usar esse tipo de coisa por isso que é importante nós olharmos termos um olhar abrangente para um todo com relação a toda a sociedade moças e senhoras estudantes adolescentes que como aqui foi falado ainda há pouco pela enfermeira Rejane deixam até de frequentar as aulas porque estão menstruadas e não tem absorvente agradeço senhor presidente a sensibilidade que sempre tem agradeço a todos e todas senhoras e senhores deputados e foi muito bom saber presidente que o senhor vai colocar na pauta na próxima semana para a gente aprovar isso desde já e conto também e tenho a certeza que contaremos com a sensibilidade do governador Cláudio Castro para sancionar esse projeto muito obrigado deputado da tia Ju antes porém da tia Ju está presente vereador Rogério Amorim seja bem vindo meu irmão senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas eu vim aqui venho aqui nessa tribuna para falar sobre o projeto de lei 761A de 2015 de autoria do deputado Carlos Macedo que é o nosso líder do republicano aqui na assembleia legislativa presidente eu me lembro muito bem que lá em 2015 quando esse projeto veio a pauta o deputado Carlos Macedo foi praticamente metralhado foi criticado severamente deputado Bruno da Wari por ter proposto um projeto que traz uma sensibilidade incrível com relação às mulheres encarceradas nós sabemos que estão encarceradas porque cometeram algum crime mas a partir do momento deputado Jari que o estado acautela ele precisa dar condições humanas e humanizadas para esses presos que no caso essas presas e o projeto do deputado Carlos Macedo vem trazer exatamente a humanização quando a gente pensa em encarceramento onde a pessoa vai estar ali cumprindo a sua pena pagando a sua dívida para a sociedade a gente precisa pensar juntos a gente precisa pensar deputada Renata em uma reinserção social em uma reabilitação dessa pessoa para que ela saia melhor e seja devolvida para a sociedade melhor do que o que ela entrou para cumprir sua pena mas como eu penso rapidíssima parte rapidíssima pois não deputado Carlos Mink primeiro queria lhe dar um beijo ecológico aqui eu estou aqui em Brasília e a gente vai encontrar com a ministra Carmen Lúcio e o ministro Fux para discutir a questão indígena e a questão dos agrotóxicos mas olha Tia Ju eu queria me solidarizar com a sua fala e com o seu posicionamento sempre humanista lá atrás eu fiz leis para facilitar o trabalho dos presos para facilitar o estudo dos presos e até yoga nos presídios e na época pessoas diziam que a gente estava legislando a favor dos bandidos ora os presídios são controlados pelas gangues pouco se estuda pouco se trabalha as pessoas saem pior do que entraram todo o projeto que dá condição da pessoa estudar da pessoa trabalhar e da pessoa se humanizar você está favorecendo não o presidiário você está favorecendo a sociedade diminui a chance da reincidência parabéns Tia Ju parabéns Marcelo obrigada deputado Carlos e é sobre isso que nós estamos falando nós estamos falando de reabilitação de presos nós estamos falando de cuidar e tratar pessoas de modo que possibilite para essa pessoa uma reinserção social não dá para a gente pensar em ressocialização sem humanização o projeto do deputado Carlos Macedo traz esse olhar do cuidado como que pode uma presa que menstrua receber a mesma quantidade de papel higiênico que um homem preso recebe ela vai utilizar esse papel três vezes mais que um homem então a punição não pode vir através da crueldade da maldade e aí o deputado Márcio Galberto que acabou de passar aqui que colocou emenda no projeto emenda que vai melhorar e aprimorar ainda mais o projeto deputado Márcio Galberto e vossa excelência é de extrema direita eu sou de centro direita e a gente está falando aqui de reabilitação de pessoas quando a gente cuida a gente dá a possibilidade da pessoa ser uma pessoa melhor e é exatamente disso que a gente está falando de dignidade a oportunidade que a pessoa vai ter de ter um tratamento humanizado e humanitário dentro da prisão através de um projeto como esse deputado Carlos Macedo que traz a possibilidade de pensar de forma diferente de agir de forma diferente de ver o braço do Estado cuidando ao invés de maltratar é disso que a gente está falando e aí eu trago deputado Carlos Macedo um trabalho que a nossa instituição Igreja Universal do Reino de Deus faz dentro dos presídios que muito criticado é muitas das vezes né porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de humanização é um trabalho com um olhar totalmente humanitário e humanizado e um projeto como esse vem trazer esse auxílio que muitas igrejas e tempos religiosos fazem dentro do presídio porque quando quando falta o braço do Estado no sentido desse apoio no caso das mulheres presas um condicionador um shampoo um desodorante um creme dental absorvente íntimo um sabão em pó para que elas possam lavar suas peças íntimas gêneros que são de primeira necessidade são necessários necessários para elas manterem a sua higiene e isso tem a ver também com o trato dos servidores públicos como que os servidores públicos vão cuidar de mulheres acauteladas que não conseguem fazer a mínima higiene possível e quantas vezes faltou o braço do Estado dentro desse presídio e as instituições religiosas é que fazem essas doações então está na hora de fato através de lei ser posto através de lei para que o Estado possa estar estendendo esta mão que é uma obrigação de acautelar de cuidar e de possibilitar a reinserção como falou aqui o deputado Carlos Mink de possibilitar a educação de possibilitar a leitura de possibilitar a higiene pessoal parabéns deputado Carlos Macedo parabéns pelo projeto e viva e parabéns aos nossos pares aqui hoje que estão nessa casa de direita de esquerda de centro que entende que essa pauta é uma pauta humanitária não se trata de defender A ou B se trata de cuidar da própria sociedade indivíduos acautelados bem cuidados serão devolvidos muito melhores do que o que eles entraram no sistema carcerário parabéns e também do sistema socioeducativo que eu sou muito crítica independente de quem quer que esteja no governo que a gente precisa melhorar muito o sistema socioeducativo que até o momento ainda não mostrou para que veio mas começa pela lei federal a gente precisa fazer mudanças deputada na lei de sinase a gente precisa melhorar esse trato com os adolescentes acautelados para que eles não saiam do sistema já concluindo presidente eles não saiam do sistema matando como aconteceu a semana passada de um agente ser brutamente assassinado porque o sistema não deu conta de reabilitar esse adolescente então a gente precisa ter esse trato esse olhar humanizado para que a gente possa devolver indivíduos humanizados para a sociedade e que ele não tenha reinserção novamente muito obrigada não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu duas emendas e retorna as comissões deputado carlos macedo na próxima terça-feira estará em pauta pl. 1295a de 15 anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 458 de 15 de autoridade deputado jair bittencourt que cria o programa primeiro aleitamento no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde parecida com a comissão de constitucionalidade com emenda de saúde favorável de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável com emendas defesa do direito da mulher favorável com emenda de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável novos pareceres espera aí novos pareceres as emendas de plenário da comissão de constitucionalidade favorável de saúde favorável de assuntos da criança e do adolescente favorável defesa do direito da mulher favorável de orçamento favorável relatores deputados Rogério Lisboa Ana Paula Rechuan Aldeia Carneiro enfermeira Rejane Isaquiel Teixeira Gustavo Tutuca Marta Rocha Rosane Félix Zeidã e Márcio Canella em votação parecida a emenda da comissão de constituição de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação parecida da comissão de assuntos da criança e do adolescente com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão favorável em votação parecida da comissão de defesa dos direitos da mulher com emenda senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projetos assim emendados senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação parecida da comissão de constituição de justiça sobre as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão primeira discussão segundo dia de recebimento de emendas projeto de resolução 1014 de 22 de autoridade da deputada Célia Jordão que acrescenta a linha D ao parágrafo 12º do artigo 26 resolução 870 de 12 de dezembro de 97 do regimento interno volta para o terceiro dia para a discussão e recebimento de emendas já anunciando que há até o momento até o presente momento duas emendas discussão única para o projeto de resolução 880 de 21 de autoridade deputado Jalmir Júnior concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Leonardo Luiz Macharete delegada delegada da polícia civil do estado do Rio de Janeiro parceiro da comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 886 de 2021 de autoridade deputado Marcelo Dino concede medalha tiradente ao senhor Evandro de Souza Silva segundo sargento da polícia militar parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 955 de 22 de autoridade deputada Alana Passo concede a medalha tiradente respectivo diploma ao almirante de esquadra fuzileiro naval Jorge Armando Neres Soares parecida com a comissão de normas internas e proporções de anafavorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 95722 de autoridade deputado André Corrêa concede o título cidadão emérito do estado do Rio de Janeiro a princesa eletra Giovanni Marconi parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis ao relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 994 de 22 de autoridade deputada Renata Souza concede o diploma de dia de nascimento ao cantor e compositor escritor Martinho da Vila parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável ao relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 1062 de 22 de autoridade dos deputados Márcio Canella e André Siciliano concede a medalha tiradente seu respectivo diploma a delegada da Polícia Federal Paula Maria Reis de Albuquerque parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável ao relator deputado Sérgio Fernandes em discussão havendo que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação declaração de voto quando for possível com abstenção do novo quero dizer aqui declaração de voto presidente está presente aqui a delegada Paula seja bem vinda doutora ouviu Carlos Augusto é federal não é coisa de estadual não é candidato a deputada federal que eu disse verdade indicação legislativa número 495 de 21 de autoridade deputada enfermeira Regiane e subtenente Bernardo que solicita o seletivo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro que crie cargos públicos na área da enfermagem forense mantendo enfermeiros e técnicos de enfermagem com fins de suprir o déficit do serviço do instituto médico legal instituto de análise forense do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecida a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação declaração de voto ao final por favor incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 44 52 de 18 de autoridade do deputado Bruno Dauaire que modifica a lei 4802 de 29 de junho de 2006 que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do departamento geral de ações socioeducativas de gases da outras providências alteradas pelas leis 5.933 de 29 de março de 11 e 7.694 de 22 de setembro de 2017 pendente de pareceres das comissões de concessão e justiça de assuntos acreditadores sendo idosos de segurança pública e assuntos de polícia de servidores públicos de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de concessão e justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente para emitir o parecer eu quero designar o deputado pela CCJ deputado Rodrigo Amorim presidente em primeiro lugar agradecer a cortesia do presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco de fato uma pauta muito cara a mim nós temos uma questão muito sensível no DGAS essa semana faleceu um agente do DGAS talvez como bem destacou o deputado Márcio Galberto ontem se ele estivesse com uma arma de fogo talvez tivesse poupado a sua própria vida e fica aqui mais uma vez o alerta sobre isso além disso a gente tem que ter um olhar atento deputado Carlos Augusto sobre o DGAS a um déficit operacional é necessário que os concursos públicos do DGAS que estão em aberto sejam efetivamente chamados que se realizem novos concursos e que a gente possa sim olhar com carinho também a contratação de servidores temporários para o DGAS devido a especificidade da matéria e a importância do DGAS para o Rio de Janeiro então mais uma vez podendo aqui proferir o meu voto sempre em defesa das forças de segurança das instituições de segurança porque tenho dito que o DGAS é uma instituição de segurança porque lidam com marginais obviamente o voto é pela constitucionalidade favorável seu presidente agradecer de novo ao presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco de me permitir exarar o parecer em nome da CCJ muito obrigado a todos e saudar a todos os concursados que estão aqui hoje para emitir parecer pela comissão de assunto da criança do adolescente do idoso deputado Elton José deputado Elton José parecer favorável presidente pela comissão de segurança pública e assunto de polícia deputado delegado apresentador ator jogador de futebol jogador sou mesmo bailarino professor de balé professor de balé e dançarino da quadradinha de oito presidente tudo isso e mais alguma coisa jogador sou mesmo humildemente falando presidente aprovado acompanho o parecer da CCJ com muito prazer obrigado pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim mais uma vez presidente acompanhando o parecer da CCJ favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão nós temos algumas outras outras pautas só para que possamos ser breve por favor deputada Renata Souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados o projeto em discussão é do deputado Bruno Dauari que modifica a lei 4802 de 29 de junho de 2006 que dispõe sobre a reestruturação do quadro pessoal do departamento geral de ações sócio-educativa Degase nós queremos inclusive chamar a atenção para esse tema do sucateamento do CEDA da Degase e o quanto que o Degase nesse processo também precisa ser tema concreto dos nossos trabalhos dentro dessa casa o Degase senhor presidente senhoras deputadas acompanhamos de muito perto em especial com o trabalho que defendemos na Comissão de Direitos Humanos mas não só isso entendendo que os agentes sócio-educativos no nome já está dito sócio-educativos e que precisamos gerar para esse agente uma qualificação e um reconhecimento do seu trabalho fundamental afinal estamos tratando de crianças e adolescentes que porventura cometeram atos inflacionais então nesse sentido senhor presidente é importante dizer que essa qualificação dos quadros do Degase vem em boa hora é claro que eu conheci pessoas no Degase que foram diretores do Degase como Sidney Telles que fez uma atuação importantíssima à frente do Degase que não era de nível superior mas a gente sabe que tem muitos agentes comprometidos com o reconhecimento de uma instituição que faz jus ao sócio-educativo a processos pedagógicos que muitas vezes foram esquecidos pelo Estado então nesse sentido a requalificação para nível superior sem dúvida nenhuma vem em boa hora a gente precisa inclusive ver que com essa qualificação de nível superior precisamos também trazer benefícios como formação continuada desses agentes temos acompanhado e nós pela Comissão das Mulheres também acompanhamos as unidades femininas que nos causam muita preocupação mas é evidente que a requalificação desses agentes é fundamental então nesse sentido a formação superior traz um debate também que é central é importante dizer que as medidas sócio-educativas tem caráter pedagógico e não punitivo muitas pessoas confundem isso e portanto traz para um debate que não ajuda a qualificar as questões que a nossa sociedade hoje prevê do sistema sócio-educativo no Estado do Rio de Janeiro então portanto senhor presidente nós da bancada do PSOL somos favoráveis ao reconhecimento e requalificação dos agentes do Degasso obrigado continuem discussão deputado Bruno da Wari por favor não entendi o empurrão da deputada aqui foi carinho senhor presidente vou ser muito breve eu acho que o projeto ele é auto-explicativo a gente sabe realmente do sucateamento do Degas ao longo desses anos inclusive eu sou autor de um projeto de lei aprovado por esta casa que muda a nomenclatura dos agentes de sócio-educativo colocando a palavra segurança porque nós defensores do Degasso acreditamos que eles também fazem a função de segurança pública e a minha luta aqui é justamente para tirá-los da educação para que esse sucateamento pare porque o Degasso hoje virou o patinho feio do governo ninguém quer adotar o Degasso mas enquanto isso os servidores públicos estão sendo assassinados sequestrados e ameaçados pelos menores infratores então nós precisamos sim discutir uma melhora no serviço incluindo a qualificação profissional e o ensino superior para que esses servidores possam ter quem sabe um aumento salarial mais estrutura para trabalhar a nossa luta aqui é a favor dos agentes de segurança sócio-educativo senhor presidente portanto eu peço a aprovação desse plenário de forma unânime para que a gente possa defender esses servidores que são diariamente ameaçados e assassinados muito obrigado não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei 999 de 19 de autoria do deputado Felipe Poubel concede anistia administrativa aos ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados do ex-ofício tiveram ingresso no quadro de carreira do corpo de bombeiro militar do estado de hoje de janeiro entre os anos de 1998 a 2000 dependendo de pareceres das comissões de coerção, justiça servidores públicos defesa civil e orçamento para emitir parecer pela comissão de coerção, justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade com emendas senhor presidente pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim o subtenente não dorme não em sub corda sub deputado Eliomar Coelho deputado Renata Souza Flávio Serafim presente Flávio Serafim senhor presidente esse é um tema complexo a gente já tratou algumas vezes aqui na assembleia legislativa eu vou dar parecer pela comissão de servidores porque o presidente da comissão não se encontra nesse momento no plenário eu sou vice-presidente eu quero deixar claro qual é a minha posição eu acho que se há perseguição se há injustiça contra qualquer servidor essa casa pode até vir a abonar o mérito mas isso não pode ser feito em pacote a gente não pode abonar anistiar um conjunto de servidores que sofreram penalidades em bloco sem sequer sem sequer ter a listagem de quem são esses servidores nem na área da segurança pública nem em nenhuma outra área então a sugestão que eu faço a sugestão que eu faço para os deputados que estão trazendo essa pauta tragam isso para cá nominalmente com o que que cada policial cada bombeiro militar foi respondeu de processo foi afastado porque a gente votar em bloco anistiar todos os que foram expulsos durante um período é uma coisa que a gente não pode fazer então fica aqui a minha sugestão o meu apelo a minha posição para que os deputados que de fato querem que essa casa caminhe na questão das anistias traz para cá no mínimo em grupo grupo que foi expulso em tal situação grupo que foi expulso em tal situação para a gente poder votar sabendo no que está votando da forma como está humanistia por período sem discriminar o que que é o que a gente não tem como apoiar por isso o nosso parecer é contrário pela comissão em defesa civil deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis senhor presidente essa comissão é muito importante sim senhor não acho nada só tem certeza que esta comissão é uma das mais importantes desta casa está igualada a CCJ favorável senhor presidente muito 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 além da CCJ cuida da defesa civil pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão presidente deputado Ratinho vai discutir em seguida deputado Filipe Paubel presidente boa tarde a todos e a todas eu quero informar aqui o nobre deputado Flávio Serafini que segundo eu sei sobre esse projeto 999 de 2019 que concede anistia aos militares do corpo de bombeiros são apenas 57 militares que foram afastados e segundo esses 57 militares já estavam há quase 15 anos aquartelados trabalhando e se o nosso secretário Leandro Monteiro secretário e comandante geral de defesa civil do corpo de bombeiro concedeu o retorno do coronel do corpo de bombeiro na época que era secretário Paulo dos Santos filho que teve o seu retorno que supostamente foi acusado por essa fraude eu acho que teria que também retornar esses 57 militares que estão sofrendo hoje e vou mais além presidente se houve realmente essa fraude que ninguém conseguiu descobrir até hoje já teria que ter sido prescrito se é que tem crime muito obrigado por isso eu peço essa casa que votem em unanimidade deputado Felipe Poubel Boa tarde boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente primeiro presidente eu queria que dar uma satisfação da minha ausência no plenário porque eu sofri um acidente na qual rompi a tíbia a fíbula o minúsculo passei por uma cirurgia estou acamado mas não estou deixando de exercer a minha função que é trabalhar em prol do estado do Rio de Janeiro presidente esse projeto de lei tem por objetivo corrigir uma injustiça feita com 57 bombeiros militares que deram ingresso na corporação entre 1998 e o ano 2000 é uma covardia excluir ex-ofício de maneira irregular os mesmos após 10 anos de carreira se colocar em dúvida um concurso público por que só quase 15 anos depois excluir esses guerreiros que estavam salvando vidas no estado do Rio de Janeiro o que eu não consigo entender é que dois coronéis que responderam foram reintegrados o ex-comandante do bombeiro o coronel Paulo Gomes e o coronel Pina já estão reintegrados então essa casa tem que fazer acabar de vez com essa covardia afinal a lei tem que ser igual para todos a lei tem que ser igual para todos são 60 famílias presidente quase 60 famílias né dependente dos seus provedores e a LERJ tem que de uma vez por todas acabar enterrar essa covardia feita com os bombeiros do estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente eu queria pedir meus pares né que tenham um bom senso e aprovamos esse projeto de lei presidente ok não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões a presidência chama a atenção dos senhores senhoras e senhores parlamentares na página número 2 ao final da página projeto de lei 1295A 2015 segunda discussão redação do vencido de autoria dos deputados Márcio Canelli Vaguinho dispõe sobre a emissão de atestados médicos digitais chamados de e atestados em toda a rede hospitalar pública e privada bem como pelos médicos em geral no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo nada mais a tratar a ordem do dia presidência antes de ser o trabalho para declaração de voto deputada Marta Rocha e não gostaria de coautoria do projeto anterior presidente se o Pobel não porque nós temos a sessão extraordinária esse acabou porque esse eu cantei todo mas eu pulei o último da página 2 aí eu chamei os trabalhos da ordem aqui e votei o último o senhor Calucinha já foi há muito tempo agora é na primeira essa não eu tenho um juízo como é que eu vou encerrar a porta sem votar o projeto de vossa excelência deputada Marta em seguida Jaumir e enfermeira presidente na verdade eu quero saudar a vossa excelência o deputado Márcio Canella pela concessão da medalha da delegada de polícia federal doutora Paula Magri e reis de Albuquerque quero externar aqui o abraço das mulheres da polícia civil a delegada Paula Magri é uma referência no combate ao abuso e a exploração sexual de crianças coordenou inúmeras operações tem uma atuação também na questão dos crimes de ódio praticado pela internet portanto nosso aplauso a decisão da concessão da medalha tiradentes que é a mais alta comenda dessa casa legislativa e também saudar a deputada enfermeira Regiane e o subtenente Bernardo por essa indicação legislativa nós durante a CPI do feminicídio nós tivemos aqui ouvindo a então diretora do Instituto Médico Legal doutora Gabriela que nos falou da necessidade da sala lilás dentro do Instituto Médico Legal e essa necessidade exatamente para acolher as mulheres vítimas de violência física ou sexual no momento do exame de corpo de delito e é importante que se diga deputada enfermeira Regiane que boa parte das profissionais que atuam na sala lilás são enfermeiras cedidas pelo município hoje nós temos a figura do médico forense mas não tínhamos ainda a figura da enfermagem forense então aplaudir aqui a iniciativa da deputada enfermeira Regiane do subtenente Bernardo e em nome deles e meu nome próprio saudar e agradecer o trabalho da enfermagem exercido na sala lilás obrigada deputada enfermeira deputado jalmir após a deputada enfermeira presidente primeiro eu queria parabenizar o concurso da CEAP os interessados são mais de 3.700 aprovados e que precisam entrar no sistema trabalhar e eu trago aqui presidente também uma denúncia nesse próprio sistema a servidora Cílnia dos Santos Anselmo que ela foi transferida sem nenhuma justificativa para uma unidade prisional localizada a mais de 300 quilômetros de distância situada na cidade de Campos dos Goitacazes então a a Cílnia ela simplesmente teve a sua a sua vida profissional modificada e também é pessoal obviamente porque ela reside no bairro do Flamengo e quando nós fizemos esse ofício Tia Ju Tia Ju está aqui? Não Tia Ju também solicitou esse caso porque inclusive foi parar Tia Ju Tia Ju depois eu te dou uma parte porque esse caso foi parar até parece que na ministra Damares porque é um caso de assédio ao trabalhador a essa trabalhadora e nós fizemos um requerimento de informação ao secretário Fernando Veloso e até hoje nós não temos respostas nós perguntamos o seguinte presidente qual foi o ato que motivou a transferência intempestiva da servidora Cílnia quais os critérios e os princípios utilizados pela administração da CEAP para fazer as transferências de seus servidores esse ato seguiu os princípios de razoabilidade e da conveniência nos últimos 24 meses quantas transferências ocorreram para a unidade de campos feminina envolvendo policiais femininas negras e com 28 anos de atuação na profissão por qual razão a chefe de gabinete foi quem efetivou a transferência da servidora e não as suas chefias imediatas a servidora trabalhou na unidade de campos em algum período profissional a servidora responde algum procedimento administrativo junto a corrigedoria ou outro órgão de correção correição existe alguma norma regulamentando as transferências dos servidores recentemente o secretário deu aos novos concursados o direito de escolher sua respectiva lotação porque uma servidora com 28 anos de serviço público prestado ao estado sem mácula nenhuma que desabone a sua vida profissional não teria o mesmo tratamento então senhor presidente estou fazendo esse apelo aqui para que primeiro nós possamos ter resposta em relação a essa mulher que foi covardemente tratada de forma desprezada dentro da sua unidade de serviço e falar tia Ju vossa excelência também né buscou fornecer apoio a essa servidora a sínia sínia e se vossa excelência quiser tá aí pra gente fazer essa dobrada aqui dentro e defender as mulheres as trabalhadoras as servidoras que estão aí servindo de chacota sendo assediadas moralmente sendo transferida das suas unidades sem que nenhuma nenhuma mácula ela tem durante 28 anos da sua vida profissional obrigado presidente deputado só uma parte bem rápida presidente de fato esse caso já chegou até a ministra da mares por isso a gente tá aí dentro da comissão de mulheres e a servidora também me procurou para que a gente possa esclarecer melhor porque o que alegam é que ela teve um ato de subornização que não é o que comprova se ela foi teve um ato de subornização onde está a sindicância porque que não se abre uma sindicância e avalia a postura dessa servidora que na sua trajetória profissional não há nenhuma queixa referida a ela então assim eu tenho certeza que ainda não chegou ao conhecimento direto do chefe imediato dela que é o que é o o chefe da da do órgão porque é por isso que eu tô marcando com ele também para conversar que a gente não pode deixar cometer injustiças e discriminar até atos discriminatório com as mulheres obrigada presidente tá do já omi por favor boa tarde presidente boa tarde a todos queria agradecer a vossa excelência agradecer a todos os deputados que votaram a favor da medalha tiradente do delegado doutor macharete do delegado de polícia que está na sete três depém de São Gonçalo o Leonardo macharete é um excelente profissional tem feito um excelente trabalho de investigação tem realmente combatido de forma firme né todos os crimes naquela região de São Gonçalo inclusive tem auxiliado na diminuição de roubos de furtos né dentre outras outros crimes previstos no Código Penal Brasileiro então por isso e por outros motivos além de ser um excelente delegado de polícia é um pai de família é uma pessoa com um currículo né e com uma com caráter né é maravilhoso uma pessoa maravilhosa então por isso fiz questão de 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 homenagear doutor Leonardo Macharete e mais uma vez queria agradecer a todos os deputados que foram a favor é da aprovação da medalha tiradense ao doutor Leonardo Macharete delegado da sete três dp de São Gonçalo muito obrigado Deus abençoe a todos ok nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de março de 2022 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na vigésima segunda sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 32 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia anuncio regime de urgência projeto de lei 5352 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha e dos deputados Marta Rocha e Rodrigo Amorim expõe sobre a convocação de candidatos para o teste de aptidão física TAF a ser realizada no concurso público para aprovimento de cargo do deputador da polícia de sexta classe iniciada no ano de 2021 na forma que menciono dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de servidores públicos segurança pública e assuntos de polícia e da comissão de orçamento para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio queria primeiro chamar a atenção de vossa excelência nós temos a pauta de dois projetos que tratam inicialmente do mesmo assunto um é trata de mais carreiras eu diria que a deputada fez vários projetos e a gente fez um apelo para o deputado Rodrigo e a deputada Marta para que nós pudéssemos ter um único texto os dois projetos então quero ouvir a deputada Marta depois o deputado Rodrigo na verdade eu quero ouvir o deputado Rodrigo e depois a deputada Marta presidente primeiro saudar a deputada Marta Marta Rocha eu tenho conduzido a pauta do concurso público aqui na Assembleia Legislativa mais recentemente com a presidência da comissão de servidores públicos e em todas as audiências eu sempre destaco alguns deputados que são fundamentais nessa pauta deputado Luiz Paulo deputado Bruno Dauari que foi o primeiro presidente da comissão de orçamentos da comissão de servidores nessa legislatura e a deputada Marta Rocha sempre presente na comissão de servidores também uma grande entusiasta além da sua carreira em prol da segurança pública como chefe de polícia civil o que nos motivou presidente deputada Marta me corrija mas foi o concurso que está acontecendo nesse momento a possibilidade de uma ampliação de vagas para a polícia civil que acabou acontecendo e a gente quer além porque tem um déficit operacional e no meu caso também fruto do que a gente já vinha conversando com a possibilidade de realização de um novo TAF para os concursos da CEAP 2003, 2006 e 2012 a possibilidade de seguir a lógica presidente de seguir a lógica de uma decisão recente do STF em cima de uma lei da Câmara Distrital que é a Assembleia Legislativa de Brasília o ministro Edson Fachin decidiu que não é legal a existência de cláusulas de barreira em concurso público existe um aspecto técnico presidente que é uma distinção está aqui o deputado Carlos Augusto presidente da Comissão de Segurança Pública defensor do concurso esteve com a gente na realização da audiência pública deputado Márcio Galberto também o que eu quero dizer presidente é que existe uma distinção entre classificados e aprovados quando a gente fala aprovados que é o texto do STF a gente está dizendo que todo aquele que fez concurso público e foi aprovado ele tem que realizar todas as etapas do edital inclusive o teste de aptidão física o TAF então a conversa com a deputada Marta Rocha e com a CCJ da qual também sou membro titular é no sentido de unificarmos o projeto o projeto da deputada Marta Rocha ele foi o primeiro a ser protocolado e fazer um ajuste no texto para beneficiar a deputada Gualberto aqueles que estão no concurso da Polícia Civil agora e também os demais concursos que a gente já vem tratando há tanto tempo e que pode ser uma saída jurídica eficaz para que a gente realize o novo TAF então a deputada Marta Rocha num gesto de nobreza desprovida de vaidade aceitou que nós mesclássemos o texto no projeto original dela que foi a primeira autora e que a gente mescle o texto transforme num projeto único não abra precedentes para casa os projetos versam sobre matérias muito próximas e que a gente possa dar uma solução definitiva para os concursos fazendo mais uma menção presidente destacar o posicionamento de vossa excelência e aqui aproveito que todos estão nos ouvindo diferentes carreiras nada do que conquistamos nem eu nem deputada Marta Rocha nem deputado Gualberto nem deputado Carlos Augusto seria possível se não tivesse o apoio incondicional do presidente da Assembleia Legislativa deputado André Siciliano que recebe todos os concursados todas as comissões que cumpriu o compromisso e trouxe o projeto para a pauta e eu costumo dizer o seguinte o Senado Federal ele representa não a população do Estado ele representa o Estado da Federação então eu tenho convicção que a forma que o deputado Siciliano tem trabalhado ele está trabalhando pelo respeito ao concurso público que é a nossa pauta de modo a dar garantia da segurança jurídica para que a gente possa dizer que o Rio de Janeiro é um Estado confiável que você que quer investir no Rio de Janeiro pode vir que aqui a gente respeita a regra para você que quer morar no Rio de Janeiro vem que a gente respeita a regra e para você que abriu mão do seu sonho para você que abriu mão de outras carreiras de outro emprego dedicou anos estudando está há anos esperando ser chamado para servir a população fluminense a gente vai dizer aqui juntos que o Rio de Janeiro respeita a lei que o Rio de Janeiro garante a segurança jurídica e que se Deus permitir muito em breve os senhores serão policiais penais policiais civis policiais militares soldados e praças e oficiais do corpo o corpo de bombeiros militar e agentes do Degas então aqui está o acordo feito quero agradecer e pedir uma salva de palmas para a deputada Marta Rocha que foi uma valente uma guerreira e dizer que o acordo está selado e a gente vai se Deus permitir que ninguém atrapalhe que nenhuma força política atrapalhe a gente vai sair daqui hoje aprovado sem emenda e partindo para um grande taf muito obrigado deputado presidente eu ousaria dizer e faço disso de uma forma deputado Rodrigo Amorim faço isso de uma forma muito fraterna vossa excelência é um caso sério porque o que nós estamos discutindo nesse momento eu quero também saudar aqui a presença do vereador Ricardo Amorim Rogério Amorim desculpa quero agradecer aqui ao deputado Carlos Augusto que fez uma audiência pública muito importante nessa semana a audiência pública permitiu que nós sentássemos e discutíssemos quero saudar aqui o deputado Márcio Pacheco para lembrar eu sou sempre dura com o deputado Márcio Pacheco eu reconheço que não basta o projeto a gente tem que ter a efetividade do projeto nesse momento presidente o que nós estamos discutindo é a questão do TAF e nós deputado Rodrigo Amorim esta casa através da comissão de servidores públicos fez um chamamento a vários concursos e nós temos que resolver a questão do CEAP nós temos que resolver outros concursos até porque essa casa fez um chamamento para poder saber bombeiros muito obrigada estou vendo aqui então essa casa precisa resolver a questão do TAF desses concursos fazendo um grande TAF mas nesse momento o delegado Carlos Augusto nosso deputado presidente da comissão de segurança o que nós estamos discutindo aqui é a questão de que o TAF ele não seja reduzido a apenas o número de vagas previstas no edital e eu presidente corri na frente que diz que quem tem perna curta corre na frente né deputado Carlos Augusto porque esse mandato nosso aqui é um mandato participativo então eu fui procurada e o meu telefone já era de domínio público por vários candidatos então primeiro foram os inspetores depois foram os auxiliares de necrópsia depois foram os investigadores depois foram os técnicos de necrópsia e o que nós fizemos nós fizemos vários projetos de lei da mesma forma que daqui a pouco a gente vai discutir um projeto de cláusula de barreira que é um outro entendimento e que nós temos que defender nessa casa em razão do regime de recuperação fiscal portanto não se fará outro concurso enquanto houver candidatos aprovados e quando houver a vacância do cargo em razão da morte ou da aposentadoria que eles sejam imediatamente chamados não tem que gastar dinheiro com o novo concurso então são esses dois assuntos só um minutinho delegado Carlos Augusto são esses dois assuntos que são objetos do nosso concurso do nossos projetos então eu estou aqui presidente quem convive comigo há quase oito anos sabe que eu sou uma parlamentar presente atenta disposta a brigar mas também disposta a construir pontes eu não estou aqui querendo discutir quem chegou primeiro quem chegou depois que eu acho que eu acho que é importante a união das forças em defesa da segurança pública então eu quero dizer que não há problema nenhum em nós fazermos esse acordo de procedimento embora em todos os projetos eu tenha apresentado a primeira iniciativa e quero também em razão da audiência pública que aqui realizamos abrir a coautoria para o delegado Carlos Augusto e também para o deputado Márcio Gualberto que estava presente nessa 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 audiência e apenas pedir que a sequência seja dada nesse sentido e a todos os outros que quiserem mas Marta Rocha Rodrigo Amorim Carlos Augusto e Márcio Gualberto e Márcio Pacheco porque eram os deputados que aqui estavam uma parte para o deputado Carlos Augusto Presidente queria falar com o pessoal que está aqui as pessoas que estão aqui na galeria uma coisa muito importante eu não vou aceitar a coautoria porque eu tenho que dar parecer eu tenho medo de alguém vir aqui e dar um parecer contrário então eu vou abrir mão da coautoria para dar parecer é isso e esse é o primeiro ponto mas agradeço muito a senhora deputada mas é uma coisa que está me preocupando e eu já estou falando isso aqui porque eu vou brigar por isso ali eu estou vendo 2003 2006 2012 Rui Barbosa falava assim aos iguais um tratamento igual aos desiguais um tratamento desigual na medida das suas desigualdades eles não tem como fazer o TAF como se na época estivesse 2003 então nós temos que nós temos que fazer um TAF diferenciado porque uma coisa é uma injustiça de 2003 para 2022 então você tem que cobrar um TAF forte para 2022 mas não pode cobrar do cara de 2003 então tem que fazer uma coisa planejada uma coisa planejada porque senão a gente vai ver uma injustiça sendo corrigida mas vai ver uma outra injustiça sendo feita com o TAF de hoje sendo que você deveria ter feito o TAF lá em 2003 e muita gente não tem condição de fazer porque machucou porque teve um problema de saúde então a gente tem que ver isso fazer um TAF justo para as pessoas que hoje não tem não tem idade mas não tem a mesma idade que tinham no passado entendeu o vigor físico é diferente então o seguinte nós temos que fazer deputada uma situação em que todos sejam iguais não podemos cobrar a mesma velocidade o mesmo vigor físico de pessoas que estão fazendo o concurso hoje para que elas fizeram o concurso 2003 é só isso é ser igual é ser igual não é verdade obrigado pela parte tá presidente bem eu fiz deputada Marta essa provocação eu diria no início da sessão que eu vou votar o projeto de vossa excelência o primeiro e vou prejudicar o segundo do deputado Rodrigo e na segunda sessão extraordinária sim vamos votar o projeto com a autoria de vocês ok deputado Rodrigo então vamos aos pareceres deputado Márcio Pacheco apareceu ao projeto de lei 53 352 de 22 senhor presidente depois dessa dessa fala deputado Carlos Augusto quero sugerir que ele vá para outra comissão inclusive mas é é verdade senhor presidente pela constitucionalidade com emendas antes porém aproveitando só agradecer de fato deputada Marta Rocha que é que apresentou de pronto todos os primeiros projetos de autoria dela o deputado Rodrigo Amorim acompanhou o tema nos projetos correlatos nós debatemos muito aqui mas eu quero dizer senhor presidente que se não fosse o diálogo no sentido de que nós achássemos o consenso e o bom senso nada disso daria certo graças a condição de vossa excelência então quero agradecer a deputada Marta Rocha e agradecer o deputado Rodrigo Amorim pelo entendimento parecer pela constitucionalidade com emendas viu como aqui é a casa do consenso temos três posições diferentes mas chega na hora viu você viu a elegância dele deputado veio aqui antes conversou falamos eu sou disciplinado está sem som deixa o dedo na viola só para fazer um esclarecimento quem está acompanhando a emenda é porque como o projeto original falava sobre inspetor de polícia e depois nós fizemos projetos individuais para cada concurso é aglutinar todos esses concursos no parecer da CCJ então vai ser não só inspetor como também os demais concursos tá e agradecer sempre ao presidente André Siciliano que vai nos ajudar a dar efetividade as decisões tomadas hoje obrigada pela comissão de servidores públicos tá do Rodrigo Amorim presidente pela mesma razão deputado Carlos Augusto e aí até peço aqui uma questão de ordem para a CCJ para a mesa para republicar corrigindo as autorias do dos e coautorias do projeto eu fico impossibilitado de dar parecer também eu vou o vice-presidente da comissão tá aqui o vice-presidente da comissão deputado Flávio Serafine que justiça seja feita sempre também foi um grande apoiador dos concursos no nome da comissão de servidores é verdade grande apoiador dos concursos da comissão de servidores a comissão vai até usar o microfone da direita a comissão é uma maravilha a comissão tudo flui com tranquilidade senhor presidente quero começar parabenizando deputada Marta Rocha deputado Rodrigo Amorim por esses projetos que são importantes para a gente avançar e resolver a situação dos concursos públicos no estado do Rio de Janeiro a gente tem trabalhado tem defendido a convocação de todos os concursados a área que eu atuo mais diretamente que a educação de 2011 para cá perdeu 35 mil profissionais deixaram de ser 90 mil professores e funcionários e passaram a ser 55 mil e isso se dá também nas diferentes áreas no CEAP no DGASE no Bombeiro então é nosso parecer não podia ser diferente é o parecer favorável defendendo a convocação de todos esses concursados estamos juntos pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia deputado por isso que eu não aceitei a coautoria cantor o senhor está brincando com essas coisas ator apresentador jogador de futebol de meia isso aí eu sou mesmo de meia não mas de meia você jogou futebol conosco na última vez todo mundo usou meião sem chuteira isso aí o pessoal de casa eu fico imaginando o pessoal de casa rapaz ouvindo um negócio desse sabe deve ser engraçado ator é o que? dançarino ator jogador de futebol cantor apresentador de televisão vai sair um dia e dançarino mas não é qualquer dançarino não qual é a dança hein? tem dois o balé clássico e tem o funk quadradinho de oito isso aí eu tenho noção nós vamos ganhar um dinheiro com essa fita pessoal rindo lá pessoal rindo lá deputado da Marta ele dança quadradinho de oito está filmado aniversário de 15 anos cachaça é um problema né? cachaça hein? presidente dançou ou não dançou? eu não sou eu não sou coautor né? dançou ou não dançou? é eu vou discutir com o senhor aí o senhor não vai ajudar os outros aqui em cima? tá lá quem gravou sei lá se o senhor falar pra mim que eu sou aí eu sou né? é ou não é? o negócio é ajudar os colegas não presidente eu agradeço a coautoria mas não pude aceitar porque eu queria dizer aqui em alto em voz alta aprovado presidente pela comissão de orçamento deputado Marcio Pacheco sobre a questão senhor presidente sobre a questão da dança se o meu celular falasse não é? tá aqui tá aqui parecia favorável eu sei eu sei ele já quer cantar deputada Marta presidente eu queria fazer um pedido aqui eu acabei de saber que esse projeto tem quatro emendas o que a gente precisa o que a gente precisa na verdade é levar o governo do estado a poder fazer a questão do TAF então eu queria pedir aos nossos companheiros do parlamento que pudessem retirar as emendas por gentileza presidente deputado Luiz Paulo presidente estou retirando a minha emenda a senhora deputado Valdé Carneiro senhor presidente eu quero antes de mais nada dizer que defendo há muito tempo a convocação dos concursados e concursadas das várias áreas do serviço público estadual CEAP Degase Polícia Civil Polícia Militar Educação Saúde a emenda que eu fiz a emenda que eu fiz deputado Rodrigo Amorim deputada Marta Rocha é que existem outros concursos que não seja esse né por isso que eu fiz uma emenda para garantir não mas eu quero deixar claro eu quero deixar claro eu fiz uma emenda para garantir não apenas que este cargo que está mencionado no projeto de vocês mas também os outros cargos que onde tem concursados também esperando convocação por isso se a emenda se a emenda da CCJ vai nessa direção deputado Márcio Pacheco deputado Márcio a emenda da CCJ vai nessa direção de agregar os outros cargos também não é isso que tem concursados esperando perfeitamente é importante a gente votar aprovar e garantir a convocação dos concursados portanto retira a emenda eu quero tem mais mais duas emendas mas elas são prejudicadas pelo parecer da CCJ que ampliou os concursos então quero chamar o deputado Márcio Pacheco para refazer chamar os trabalhos à ordem parecer com para que a gente possa votar e como está em regime de urgência acabar agora a votação de forma final de redação e com substitutivo que aí a gente encerra a votação desse tema senhor presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defel pedindo vossa excelência então vamos votar agora o projeto de lei 53 e 52 de 22 substitutivo da CCJ com forma final de redação que a presidência já definiu os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo quero segundo projeto da pauta 543322 está prejudicado nós vamos avançar na segunda sessão extraordinária então nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária e a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 18ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 33 minutos encerrou-se às 16 horas e 56 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária a presidência anuncia em regime de urgência a discussão única projeto de lei 5337 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público no âmbito do Estado de Janeiro fora do número de vagas mas dentro do prazo de validade do certame na forma que menciona dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de servidores públicos e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle a presidência antes de colher os pareceres queria fazer um apelo ao deputado Valdeck ele faz um ajuste no texto eu vou pedir o Márcio para que possa dar com emenda e eu prejudico a emenda do deputado Valdeck Muito bom Obrigado Obrigado Sr. Presidente o parecer eu só queria mais uma vez dizer que essa matéria nasce por iniciativa do deputado da Mata Rocha num projeto específico da qual ela vem defendendo já desde o início do seu mandato aqui dos trabalhos da casa o deputado Rodrigo Amorim apresenta um projeto correlato abrangente enfim fruto de uma audiência pública produzida aqui presidida pelo deputado Carlos Augusto com a presença do deputado Amorim deputado Amartha Rocha deputado Márcio Galberto nasce então esse importante acordo então neste sentido e um compromisso que firmei aqui porque eu estava aqui presente na audiência pública de que esse tema seria abordado pela casa e que o meu parecer seria pela constitucionalidade então o parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação seu presidente acolhendo a emenda do deputado Valdeck pedindo forma final de redação só que existia uma emenda então vossa excelência está dando mais de uma emendas emendas ok não porque tem emendas da CCJ e a emenda que eu acolhi agora tem acordo sem no problema vamos para a comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini deputado Amorim não pode permitir por conta da coautoria não esquecendo de colocar também a coautoria do deputado Rodrigo Amorim Márcio Pacheco Márcio Gualberto e delegado Carlos Augusto e todos os outros que desejarem presidente só se me permite esse é o projeto específico que agora isso isso que agora acaba com a cláusula de barreira então ressaltar aqui também a presença do meu irmão que já foi ressaltado por excelência vereador Rogério Amorim que está travando nesse momento uma batalha no âmbito do concurso da guarda municipal deputada Marta que também fruto dessa lei também vai propiciar dar elementos à guerra no município do Rio para que os concursados da guarda também possam realizar as etapas conseguintes e serem chamados então deputado Serafini senhor presidente mais uma vez parabenizar a deputada Marta Rocha parabenizar todos os deputados e deputadas que tenham lutado pelo concurso público aqui na casa a gente aqui no Rio em decorrência do regime de recuperação fiscal que levou ao sobreestamento do prazo de vários concursos passou a viver uma situação de muita insegurança várias categorias que deveriam ter sido chamadas não foram chamadas passou a se tratar a questão das dos cadastros de reserva de uma forma sem um critério claro tivemos que brigar muito com a procuradoria dessa casa com a procuradoria do estado para que a legislação fosse cumprida e vários concursos fossem convocados e acho que esse projeto é um projeto que colabora muito para dar mais segurança jurídica e garantir o direito dos concursados concurso público é fundamental para que o serviço público não seja uma janela de compadrio para que seja de fato um serviço público de qualidade e sem serviço público a gente não tem a garantia dos direitos sociais então regulamentar da segurança jurídica é fundamental por isso o nosso elogio aos autores dessa iniciativa e por isso o nosso parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco se ausentou vou até dar o parecer pela CCJ do próximo então se vossa excelência puder chamar o outro membro do orçamento ele saiu aqui rapidamente deputado Luiz Paulo senhor presidente meu voto não poderia ser outro a não ser favorável com com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão em votação substitutivo da comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio não está né substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai autógrafo e anuncio que nesse instante deputada Marta deputado Rodrigo a assembleia acaba com a cláusula de barreira nos concursos públicos do estado e do Rio de Janeiro parabéns a vossa excelência parabéns para a declaração de voto anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 55-28 de 22 de autoridades dos deputados Lucinha e Luiz Paulo que altera a lei 9191 de 2 de março de 21 institui o programa supera Rio enfrentamento combate a crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus da UU das Providências para estender o benefício aos pequenos órfãos da Covid-19 e dos desastres naturais ocorridos no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça Assuntos da Grande Adolescente do Idoso Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania de Assuntos Municipais e da Comissão de Orçamento para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Rodrigo Amorim pela Constitucionalidade Sr. Presidente pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente do Idoso Deputado Elton José Deputado Elton José Deputado Elton José Deputado Daniel Librellon Daniel Librellon A um instante A um instante Está sem som Elton Parecia favorável Presidente Infavorável Infavorável Pela Comissão de Direitos Direitos Humanos e Cidadania Deputada Dani Montoro Direitos Humanos e Cidadania Deputado Senhor Presidente Boa tarde Boa tarde A todos e todas Justifico aqui a minha ausência física do Plenário da Alerj porque estou em missão pela Casa missão por um projeto importantíssimo vinculado à mesa diretora que tem uma honra de ser corresponsável que é o Parlamento Juvenil Então estamos fazendo as etapas de capacitação do projeto e isso envolve essa preparação regional Então passamos por Maricá por Petrópolis por Friburgo Acabei de sair passamos a Volta Redonda Vassouras e agora já estou em Temperuna para encerrar o Parlamento também nessa região amanhã em Campos um projeto importante que valoriza e oportuniza a juventude do nosso Estado especialmente na rede pública external e quando falamos da possibilidade da nossa juventude sonhar é importante ter medidas que garantam isso o projeto do Parlamento Juvenil que efetiva a participação do jovem na política institucional na política legislativa é um marco central da garantia dessa oportunidade desse direito à oportunidade da nossa juventude então justificado sendo o presidente passa o projeto do deputado Luiz Paulo e o meu nome querido companheiro decano dessa casa que normalmente mostra a sua extrema sensibilidade deputado Adani deputado Adani deputado Adani deputado Adani não sei se é o seu microfone muito barulho só tem o seu microfone aberto aqui para mim é o seu eu fechei barulho continua presidente parou parou é porque está muito embolado eu estou entendendo vossa excelência oi Dani ela deu favorável e estava encaminhando o voto pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo tá do Carlos Macedo ô Dani eu entendi só que o parecer presidente é favorável e indicando muita sensibilidade do deputado Luiz Paulo para o que eu sou do projeto parece que você está no Maracanã vendo o jogo do Flamengo tanto a torcida no entorno gostaria gostaria mas estou no carro e só com uma pessoa nesse momento ok obrigado deputado Carlos Macedo tá da Tia Ju presidência designa relator especial deputado subtenente dormiu subtenente Bernardo ela está na linha presidente designa relator especial Samuel Malafaia ela está na linha ela está na linha meu querido presidente muito barulho eu sei tia tá sem som não tia aí obrigado pela comissão de orçamento deputado Marcio Pacheco deputado Luiz Paulo eu não posso autor você vossa excelência Rodrigo Amorim presidência designa relator especial deputado Rodrigo Amorim parecer favorável seu presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os seus que aprovam nesse comissão aprovado vai autógrafo declaração de voto antes porém quero chamar a deputada Marta Rocha deputado Rodrigo Amorim para declarar voto no projeto anterior que me pediram em seguida deputado Luiz presidente vou ser breve falar para todos os concursados saudar todos os concursos e dar aqui algumas garantias em primeiro lugar a você de concursos anteriores a nossa guerra continua mais firme do que nunca porque agora a gente passa a ter um instrumento jurídico uma lei estadual para realizarmos no caso da CEAP o tafão no caso dos bombeiros o novo taf no caso da polícia civil que todos aqueles de todas as carreiras que estejam aprovados possam cumprir todas as etapas do concurso público porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nessa tarde acabou com a cláusula de barreira nos concursos públicos quem foi aprovado é aprovado em concurso público o Rio de Janeiro passa a respeitar a segurança jurídica quero mais uma vez saudar todos os deputados que contribuíram para isso a comissão de servidores públicos a comissão de cada concurso e aos senhores e senhoras que aguardaram e aguardam há tantos anos pacientemente de forma dedicada com a vontade de servir a população do estado do Rio de Janeiro e aqui eu reafirmo da mesma maneira que eu fiz no CEAP estarei muito em breve na formatura dos senhores pagando 10 Brasil vamos a vitória vamos a nossa posse fiquem com Deus deputado Luiz Paulo senhor presidente deputada Lucinha está presente remotamente mas queria muito estar aqui presencialmente mas não pôde fazê-lo função que está dando assistência a um irmão que está profundamente doente então quero fazer a declaração de voto em nome da mesma e no meu próprio nome senhor presidente o parlamento fluminense honrou honrou o acordo do colégio de líderes quando vossa excelência orientou a deputada Lucinha e a mim que entrássemos para alterar a lei do programa supera Rio que o senhor foi autor e incluir nas mesmas os órfãos isto é fazer jus ao auxílio emergencial as crianças e adolescentes de família de baixa renda em situação de orfandade bilateral ou monoparental que tenham perdido seus genitores ou responsável legal em decorrência da pandemia da covid-19 e também estender esse auxílio as crianças e adolescentes de famílias de baixa renda em situação de orfandade que tenham perdido seus genitores ou responsáveis legais em decorrência dos desastres naturais a se imposto senhor presidente em nome da deputada Lucinha e no meu nome estou agradecendo a vossa excelência e o parlamento fluminense essa sensibilidade social em relação aos nossos órfãos do estado do Rio de Janeiro de baixa renda derivados da covid-19 ou dos sinistros que aconteceram e continuam a acontecer em nosso estado muito obrigado senhor presidente declaração de voto primeiro chamar atenção aqui o deputado charles batista que está acompanhado do vereador de misquita renan bolinha seja bem vindo renan eu agora há pouco antes de vir aqui para o plenário eu tive com o prefeito rubens bom tempo ele esteve em meu gabinete e pediu para marcar com alguns deputados para prestar conta dos recursos que nós repassamos para o município então quero aproveitar a fala de vossa excelência para que vossa excelência possa convocar uma audiência pública pela comissão de fiscalização e convidar o prefeito e sua equipe que possam prestar conta dos recursos que nós passamos para o município senhor presidente senhor presidente se o senhor me autorizar eu reúno a comissão amanhã para aprovar audiência pública da proposta do deputado Atila eu incluo a aprovação da mesma e já providenciei a marcação ok presidente se convida a deputada Célia para ficar um pouquinho aqui pilotando e com a palavra a deputada Renata para declaração de voto senhor presidente senhoras deputadas aos senhores deputados fiz questão de declarar voto no projeto de deputada Lucinha e deputado Luiz Paulo que institui no programa supera Rio o enfrentamento do combate à crise econômica pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus essa iniciativa que incluiu senhor presidente nas categorias de beneficiados de renda mínima do programa supera Rio crianças e adolescentes de família de baixa renda em situação de orfandade isso é central e quero aqui agradecer a sensibilidade dos deputados Luiz Paulo e Lucinha por ser um tema tão caro e tão necessário para o que a gente está vendo de imensador um momento em que as nossas crianças e adolescentes perderam seus pais para a Covid-19 o Rio de Janeiro senhor presidente hoje tem mais de 10% de todos os mortos pela Covid-19 no Brasil se hoje temos mais de 650 mil pessoas mortas em decorrência da Covid mas não só em decorrência também do projeto antivacina feito pelo presidente da república de toda a tentativa de macular a ciência e a tecnologia e os espaços de produção de conhecimento e isso gerou um efeito danoso no estado do Rio de Janeiro são mais de 70 mil pessoas mortas e sem dúvida nenhuma muitos pais muitas mães tiveram aí as suas famílias destruídas deixando órfãos crianças e adolescentes então essa é uma sensibilidade louvável com a comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza que presido nessa casa pude ir a diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro sabemos que o SuperaRio não deu conta de chegar aos mais necessitados não deu conta inclusive senhor presidente é importante falar porque nessa casa aprovamos o Vale Gás de 85 reais e a gente vê deputado Valdeck que o gás aumentou de maneira tão expressiva que chega a 120 130 reais em diferentes favelas do Rio de Janeiro ou seja o SuperaRio que poderia dar esse acalento às pessoas no estado do Rio de Janeiro infelizmente não chegou a todas as famílias que realmente precisam inclusive amanhã teremos a primeira audiência pública da comissão especial que vai acompanhar todo o desdobramento do SuperaRio eu fiz questão de estar nessa comissão especial porque entendo que um programa como o SuperaRio que deveria ser de transferência de renda para as pessoas mais pobres do estado do Rio de Janeiro foi completamente inviabilizado pela incapacidade do governo de ver o que é de fato prioridade muitas prefeituras inclusive deputada Célia que agora nos preside nos preside muitas prefeituras sequer chegaram a ter o nome junto com o endereço e telefone do beneficiado isso e torna o projeto inviável na sua essência então amanhã faremos a primeira audiência pública sobre o SuperaRio sobre o reporte orçamentário a esse programa que está sendo pessimamente executado pelo governo Cláudio Castro então estamos atentos e sabemos da nossa responsabilidade enquanto fiscalizadoras e fiscalizadores do estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidenta para declaração de voto nobre deputado Valdeque Carneiro logo após deputada Mônica Francisco deputada Célia Jordão eu quero também declarar o meu voto favorável a esse projeto de lei o 5528 de 2022 de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo que fazem com o projeto uma alteração na lei que nós aprovamos aqui do SuperaRJ uma lei que foi instituída para mitigar os efeitos da Covid-19 da pandemia seja em relação a perda de renda por parte de inúmeras famílias no Rio de Janeiro que caíram no desemprego ou tiveram a sua situação econômica que já era difícil agravada e também para auxiliar a retomada dos negócios sobretudo dos pequenos empreendimentos pequenos e médios empreendimentos do Estado no caso desta alteração que é objeto do projeto que está sendo agora objeto da declaração de voto o SuperaRio passa a ser estendido também a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que estejam em situação de orfandade porque perderam seus pais suas mães ou seus responsáveis legais em decorrência seja da Covid-19 seja também de desastres naturais climáticos como tem acontecido inclusive com frequência no Estado do Rio de Janeiro portanto é um projeto que demonstra sensibilidade para com a situação da pobreza da miséria do dilaceramento não apenas das famílias pela perda de seus entes queridos mas também do dilaceramento das condições objetivas de vida é preciso pensar a pandemia também em relação ao pós-pandemia o que fazer com as famílias que perderam entes queridos o que fazer com as famílias que perderam renda o que fazer com as crianças e com os adolescentes órfãos da Covid em relação ao seu futuro portanto quero aqui destacar a importância desse projeto destacar também que essas iniciativas apenas atenuam deputada Célia Jordão são muito importantes mas eu quero lembrar apenas atenuam a gravíssima situação que o Brasil enfrentou em decorrência de uma atuação pífia irresponsável diria até criminosa por parte do governo federal em relação a Covid-19 e mais cada vez mais nós temos tido no Rio de Janeiro desastres climáticos tragédias climáticas como é que voltou a afetar Petrópolis como é que afeta regularmente cada vez mais os municípios do Noroeste do Estado quase todo ano afetados por trombas d'água inundações e tudo mais eu quero lembrar que o governo federal tratava trata até hoje as mudanças climáticas Mônica Francisco como uma coisa assim absurda teve um ministro das relações exteriores eu vou concluir uma coisa uma pessoa que passou pelo Ministério das Relações Exteriores e deixou uma marca deletéria chamada Ernesto Araújo que dizia que as mudanças climáticas eram uma conspiração marxista para favorecer a China para estupefação da comunidade global ora as mudanças climáticas estão aí e elas tem a ver diretamente com as tragédias que estamos enfrentando no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil e do mundo portanto concluo aqui a minha declaração saudando os autores e dizendo que é preciso proteger os órfãos da Covid-19 e os órfãos das tragédias climáticas e naturais que enfrentamos no Rio de Janeiro para a declaração de voto a nobre deputada Mônica Francisco Boa tarde Presidenta só também um pela ordem haver pedido mas reforçar a fala dos deputados que me antecederam deputada Renata e o deputado Valdeck o quanto a possibilidade de uma existência digna a partir do supera que se tivesse de fato sido uma política pública implementada com cuidado e agilidade que esperávamos no ano passado com certeza nós estaríamos em outro lugar no que se refere a fome e a pobreza aqui no estado do Rio de Janeiro então o projeto proposto pela deputada Lucinha e pelo deputado Luiz Paulo é muito importante reforça a ação dessa casa no sentido de mitigar as questões trazidas já pelos deputados que me antecederam e que possa de fato dar dignidade a nossa população mais pobre mais necessitada sobretudo porque nelas se encontram em situação ainda mais grave a situação das mulheres negras das crianças e das juventudes negras e dos idosos mas o meu pela ordem nessa tarde presidenta e deputados e deputadas que aqui estão eu quero inclusive pedir a vossas excelências que façam coro ao pedido né que estamos fazendo ao governo do estado deputada Renata para que envia a lei do piso para essa casa a lei do piso é uma lei que regulamenta regionalmente o salário mínimo aqui no estado do Rio de Janeiro e veja a lei do piso é importante e eu falava com o líder do governo agora mais cedo para que nos desse a essa casa uma resposta e a população fluminense deputada Célia Jordão sabe por quê? porque o piso ele regulamenta o salário de categorias muito basilares de pessoas que ganham o mínimo e vou lhe dizer por quê aqui no estado do Rio de Janeiro o salário mínimo regional que em 2019 deputado Valdeck era de mil duzentos e trinta e oito reais e onze centavos hoje tem o poder equivalente a novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos ou seja tivemos o aumento do gás tivemos o aumento da cesta básica então é o mínimo de dignidade para categorias como as empregadas domésticas as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico porteiros ou seja o governador fala publicamente que não vai enviar à Assembleia Legislativa a mensagem contendo a lei do piso e fala isso para mais de dois milhões de pessoas porque no estado do Rio de Janeiro dois milhões e cem pessoas serão beneficiadas afetadas diretamente com essa mensagem organizando reajustando e dando dignidade ao trabalhador e a trabalhadora do comércio que são trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta que estão passando fome que estão comendo de maneira indigna estão vivendo em insegurança alimentar e incertezas então deixar aqui nós estamos iniciando hoje uma campanha pela lei do piso para que o governo envie para essa casa essa mensagem é responsabilidade nossa deputada acionar o governo do estado para que diga essa casa se vai ou não enviar a mensagem porque são dois milhões e cem trabalhadores do estado do rio de janeiro que precisam dessa resposta então fica aqui esse pela ordem no sentido de deixar público essa mais essa questão que o governo não consegue responder e o início dessa campanha a partir da comissão de trabalho que eu presido para que a gente tenha enviado a essa casa a lei do piso obrigada a presidência encerra a segunda sessão extraordinária e passa ao expediente final o primeiro orador inscrito nobre deputado Luiz Paulo Valdeck então nobre deputado Valdeck com a palavra Alô deputada Célia Jordão que preside o expediente final senhoras deputadas senhores deputados cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais imprensa e trabalhadoras e trabalhadores desta casa deputada Célia Jordão eu quero aqui abordar rapidamente dois temas e o primeiro tem a ver com a situação da vereadora Cris Gêmeas do município de Mesquita a vereadora nem é do meu partido não se trata disso não é uma questão partidária mas a vereadora Cris Gêmeas é a única mulher na câmara de Mesquita vereadora de oposição ao governo daquele município levanta a voz e tem levantado a voz contra várias situações no mínimo controvertidas praticadas no município de Mesquita e particularmente tem levantado a voz contra uma violenta perseguição desfechada pelo governo do prefeito Jorge Miranda contra servidores públicos e servidoras públicas naquele município nós temos acompanhado de perto uma parte desse processo em relação aos servidores e servidoras da rede municipal de educação de Mesquita que vem sofrendo uma quanto mais perseguição da prefeitura de Mesquita inclusive que desrespeita decisões judiciais tomadas sobre a questão dos profissionais da educação daquele município e a vereadora Cris Gêmeas tem sido a única voz a única voz a se levantar contra esse estado de coisas denunciando combatendo pedindo informações por escrito seja em relação a essa perseguição que a prefeitura comete contra os servidores seja contra processos licitatórios conturbados controvertidos mal esclarecidos no âmbito da prefeitura de Mesquita festas organizadas com o orçamento municipal uma série de questões uma série de questões que vem sendo objeto da militante da aguerrida da combativa atuação da vereadora Cris Gêmeas e qual foi a resposta da Câmara Municipal de Mesquita que é totalmente subserviente em sua maioria aquela administração municipal foi abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a vereadora a Câmara Municipal de Mesquita abriu uma CPI toda a Câmara para investigar uma vereadora na verdade a vereadora sequer sabia sequer sabia do conteúdo da investigação pressionou acionar precisou acionar seus serviços de assessoramento jurídico para tomar conhecimento do móvel da acusação do móvel da CPI porque como vereadora ela não teve acesso não teve acesso aos documentos que instruíram a instauração da CPI então eu venho aqui a público para dizer que é preciso acompanhar com lupa Ministério Público Poder Judiciário enfim órgãos de controle e autoridades do Rio de Janeiro tem que olhar para o que está acontecendo em Mesquita e neste momento uma vereadora vem sendo objeto e vem sendo alvo de uma vil perseguição única e exclusivamente porque tem coragem tem ousadia e tem firmeza para levantar sua voz contra um governo acusado de vários desmandos acusado de várias impropriedades e sobretudo o governo que é inimigo do serviço público é inimigo de servidores públicos e a vereadora cri-gêmeas não se cansa de se colocar nesse sentido por isso eu quero aqui levantar a minha voz como parlamentar que é preciso é preciso garantir a atuação dos parlamentares deputada Sérgio Jordão estejam eles ou elas na base de sustentação dos governos defendendo os governos de acordo com suas convicções mas estejam também eles ou elas fazendo oposição aos governos que combatem aos governos dos quais discordam aos governos dos quais pretendem se diferenciar toda a nossa toda a nossa solidariedade a vereadora cri-gêmeas em toda a nossa manifestação veemente de indignação contra essa covardia essa perseguição esse ato absolutamente despropositado que tem como único e exclusivo motivo constranger a vereadora cri-gêmeas e até caçar o seu mandato que não foi garantido por nenhum vereador que não foi garantido pela estrutura da máquina da prefeitura de Mesquita mas foi garantido a vereadora cri-gêmeas pela soberania do voto popular do povo de Mesquita então manda minha palavra de solidariedade a vereadora cri-gêmeas que está na luta e vai seguir na luta que fora da Câmara Municipal de Mesquita ela tem apoio tanto na sociedade e no povo de Mesquita como também em outros lugares como aqui nesta casa onde a minha voz e outras vozes certamente se levantarão em defesa dessa vereadora em segundo lugar deputado da Célia Jodão já vou concluir eu só quero anunciar pelo tempo já transcorrido eu quero anunciar o tema que pretendo desenvolver no dia de amanhã porque depois de sucessivas declarações e posicionamentos absurdos enquanto ministro da educação defendendo a pedagogia do castigo físico contra as crianças tentando coibir os reitores de se manifestar publicamente sobre a situação política do país afirmando que as universidades não devem ser para a população de modo geral tem que ser para uma elite que pode ter acesso ao ensino superior depois de dizendo que estudantes com necessidades especiais atrapalham as escolas depois de tantas declarações absurdas o ministro da educação pastor Milton Ribeiro está agora envolvido está agora envolvido numa situação gravíssima de acusação de cobrança de propina no ministério da educação por parte de pastores que são auxiliares informais do ministro e que cobram propina para adiantar os processos do ministério da educação para liberação de recursos para construção de creches e mais e mais há acusações mais sérias ainda essa já é gravíssima há acusações também que dizem respeito de que uma vez liberados os recursos do ministério da educação esses recursos tem que servir em parte para a construção de templos religiosos olha eu quero aqui dizer o seguinte pastores padres rabinos babalorixás elorixás todo mundo pode participar da vida pública independentemente da religião não há problema a priori que um bispo seja ministro que um padre seja ministro que um um pai de santo seja ministro o problema enquanto ministro é eles serem bispos enquanto ministro eles atuarem em defesa de uma religião de uma profissão de fé de uma única confissão religiosa eu quero apenas adiantar esse tema que é muito grave o que está acontecendo no ministério da educação do Brasil e amanhã eu verei a tribuna para detalhar mais essa aberração do governo Bolsonaro e da gestão desse pífio ministro Milton Ribeiro que é o quarto ministro da educação do governo Bolsonaro e se tomarem os quatro ministros não dá um não dá um só portanto meu tempo já acabou amanhã eu voltarei a pauta a tribuna com esse ponto de pauta obrigado solicita o nobre deputado Valdeque Carneiro que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra tem a palavra agora por ordem de inscrição a ilustre deputada Célia Jordão vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Alerj pelas redes sociais nobres deputados e deputadas que ainda nos assistem nobre deputado Valdeque Carneiro que ora preside esse expediente final faço uso da palavra nesse momento na tribuna para falar de alguns problemas que vem acontecendo em relação às últimas chuvas que aconteceram neste domingo passado em Angra dos Reis nós sofremos também algumas ocorrências em alguns bairros da nossa cidade e recentemente nós tivemos uma reunião juntamente com o secretário Municipal de Desenvolvimento Regional Tiago os vereadores Rubinho do Metalúrgico Robina juntamente com o presidente do INEA para tratar justamente de um importante tema que fala do desassoreamento e da dragagem de alguns rios do nosso município em Angra dos Reis e ficou alinhavado já a questão de um convênio que passa para o município então a competência para autorizar e realizar esses serviços já se encontra tramitando a realização desse convênio e eu gostaria aqui de registrar o pronto atendimento que o presidente Felipe Campelo deu ao município em razão dos problemas ocorridos principalmente dentro do bairro Belém e Japoíba que tiveram as suas casas alagadas pelos rios que transbordaram o secretário municipal de desenvolvimento regional entrou em contato comigo assim como também o presidente do Instituto Municipal do Ambiente o Mário Reis e solicitou a minha intercessão junto ao presidente do INEA para que houvesse uma autorização emergencial para os serviços de desassoreamento e prontamente o presidente do INEA atendeu e quero então aqui fazer esse registro de agradecimento à ação de solidariedade que o INEA prestou ao município nesse momento também em relação ao DETRAN que vai estar agora nesta sexta-feira dia 18 fazendo atendimento às famílias que perderam seus documentos numa ação próximo ao CRAS do Belém é uma ação emergencial também liberada pelo governo do estado para atender a essas famílias que sofreram as perdas documentais mas como nem tudo são flores também quero aqui deixar registrado deputado novamente a minha queixa em relação ao atendimento da ENEL no meu município vossa excelência faz parte da comissão de economia assim como eu nós aprovamos uma audiência pública para que fosse realizada de maneira conjunta com a de Minas e Energia em relação a má qualidade do fornecimento dos serviços da ENEL na região noroeste que foi estendido também para outras regiões angra dos reis teve problema com relação a esses alagamentos a prefeitura municipal solicitou o desligamento do fornecimento de energia para que o serviço público pudesse entrar com a desobstrução de vias e nós estamos esperando a ação da ENEL até o presente momento porque não se pode realizar serviços com a energia ligada porque você coloca em risco a vida dos trabalhadores que vão entrar para fazer essa desobstrução então mais uma má prestação de serviço da ENEL dias atrás em outra sessão falei novamente sobre a má prestação desta empresa para o município de Rio Claro mais precisamente no distrito de Lídice que também vez por outra passa dias com a sua energia cortada então interrompida então essa empresa ela precisa ser convocada para uma audiência pública porque não são poucas as queixas não é de uma ou duas são de vários municípios e de regiões distintas então vossa excelência assim como eu fazemos parte da mesma comissão vamos retomar esse assunto porque é fundamental não só para os munícipes os moradores mas também para as empresas que sofrem muitas das vezes prejuízos enormes pela falta de um fornecimento de energia correto no caso de Lídice é a Light não é a ENEL mas eu acho que é fundamental não é que nós tomemos para nós esta responsabilidade de chamar essas empresas que são prestadoras de serviços e a Praia Vermelha lá na Ilha Grande também desde domingo e encontra-se com o seu serviço de fornecimento de energia interrompido já mandei inclusive um encaminhamento para a gerência de relações institucionais da ENEL para que mande uma equipe lá na Ilha Grande na Praia Vermelha por conta deste problema então nós aqui nesta casa sempre trabalhamos em prol da população e coloco aqui o meu mandato à disposição para que nós possamos trabalhar na solução desses problemas e eu tenho certeza que vossa excelência soma forças nessa questão e eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar podendo falar sobre essas questões que são tão importantes para as nossas cidades no Rio de Janeiro uma boa tarde a todos e a todas obrigado deputada Célia Jordão que traz aqui questões muito relevantes sobre o dia a dia desta fração expressiva da população do estado do Rio de Janeiro diante de um serviço tão essencial que é o serviço de energia elétrica obrigado deputada Célia Jordão não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a presente sessão que é o o o o o o o